Um acidente na BR-101 envolveu um caminhão e um carro e acabaram três pessoas feridas em Joinville. Durante o atendimento, a Polícia Rodoviária Federal fez o teste do bafômetro e descobriu que um dos motoristas tinha bebido. Veja. Segundo testemunhas, o caminhoneiro seguia pela marginal para entrar em um posto de combustível. O motorista do carro não conseguiu frear e bateu na lateral do caminhão. Com o impacto, ele e o passageiro foram arremessados contra o parabrisas do automóvel. Uma terceira pessoa que estava no banco de trás também se feriu. Vítima sem cinto, projetada para frente do veículo, peia de aranha no parabrisa. Temática bem importante, encaminhada ao hospital para a maior avaliação. O condutor do carro foi submetido ao teste do bafômetro e, segundo a Polícia Rodoviária Federal, o resultado apontou que ele havia ingerido bebida alcoólica. O homem foi encaminhado à delegacia de polícia.